Um bando de gente caindo comigo, que me ergue, odeio isso. Nesse jogo eu tento mais longe das pessoas, melhor. Mais longe das pessoas, pelo amor de Deus. Corre para aquela casa ali. Longe das pessoas, não te esquece. Meu Deus, um cara ali! Pega esse carro e vai cair fora daí. Meu Deus, velho! Meu Deus, ele caiu! Merda! Mercadoria! Cadê teu vagabundo? Errei! Toma, caramba! Vixe, graceira, velho! Opa, opa, opa! Gostei, gostei! Meu Deus! Mano, por que eu fui tentar enfrentar ele com o carro, velho? Que idiota! Foi burrice mesmo, foi burrice. Ok, eu aceito. Mira, red hot? Red dot? Ah, ok, levo. Não é qualquer coisa também, não tem muita... Ok, pra onde eu vou? Peraí, onde que é? Ah, tem que ir pra cá, ó. Peraí! 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 Onde que é? Ah, tem que ir pra cá, ó. Peraí! 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 A gente que é fora daqui, acho que nos matem, né? A gente já esteve naquela casa? Toda? Sim, sim! Peraí! 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 Tem uma casa bem ali. Zona de bombardeio. Ah, tá pra lá. Ok. Peraí. Não. Não abre essa porta, não. Fecha aí. Eu não gosto de quando você fecha a porta que parece um som de tiro, sabe? Acho que eu tenho isso com isso. Pega uma cura e ela ia ser legal, hein? Uma cura e ela ia ser legal. Eita, o que é isso? Ah, tá. Opa, um capacete. Disseram que a besta não é boa, então eu vou usar. Opa, gasolina, gasolina, opa. Gasolina e granada, aí. Bora ver se eles têm alguma defesa legal. Depois daqui eu vou pegar o carro e cair fora. É, é isso. Tá vindo. Peraí, mas a gente tá no... Ah, não tá não. É isso aí, velho. A gente sabe que vai dar merda. O que que é isso? Não. Mano, som de passos ali, ó. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. O que é isso aí? O que é isso? Música 46 irmãos, oh 46 vivo Só ver se tem alguma coisa aqui interessante Mano, mas para, olha isso Já está chegando, ah não, a gente está no limiado Opa, mais bebida, que coisa boa Ah, granada Granada é interessante Esperando ou não A mochila já está ficando cheia, cuidado Meu Deus Meu Deus, mano, apareceu um cara com cara de cavalo, mano Que cara de cavalo Nossa Que canalha Que canalha Merda Mano, que canalha, velho Um cara de cavalo, mano Bora cair fora daqui Tá, não vamos cair tão fora assim Tá diminuindo, não tá não, hein Um cara com cara de cavalo, mano Ainda tinha um outro, tinha um outro, não tinha não Entrou um cara pelas costas, mano Pô, pode um negócio desse Não Abre a porta Abre aí, ô Ô Ah, tá Eu estou enganando Que isso, velho, que isso Meu Deus Nós temos a M É, temos ela, M164A4 É o nome de algum robô de Star Wars Bora lá Bora, bora Tá, bora pegar o carro e pegar fora daqui Dirigir Vamos pra Scoop, vamos pra escola Quem diria, na espera, eu vou ter ido pra escola Mas vamos lá Só que não bate, ó Estamos, não, mas pra lá, pra lá A escola não deu jogado nesse globo Bora Bora naquela casa ali, ó Pega o desengraçado Até se deitou no chão, velho Que canalista Epa, epa, epa Caramba, eu não vi esse cara, velho Caramba, velho Acredito, não assisti ele, tá pegando minhas coisas e tal Mas eu não vi, por que eu não acertei esse cara logo É porque eu vi a porta aberta ali E fica assim Nossa Não, só depois E o cara vai morrer? Ah não, matou, né? Aí, viveu, viveu Caramba, que tenso, velho Opa, opa Olha isso Cara, olha isso Não tô te falando que a escola é perigoso Caminho pra escola é muito perigoso Tem que ser A gente tá vindo pra escola que nem eu, velho Todos morrendo Essa é a tua aí Acho melhor ir pro outro jogo, né? Então já tá bom Bora tentar não ser tão babaca como da última vez Que foi estupidez e eu admito Opa, medicamento, já gostei Legal, legal, medicamentos e tal Manteveu Meu Deus, tem um cara ali Tô dando fora daqui, tá ligado meu irmão? Manteveu Meu Deus Ok, não encontrei nada A não ser que eu queira jogar uma Pepsi na cara dele Sai! Valeu Munição sem arma é uma beleza Valeu Pega tudo, pega tudo Meu Deus Amém, senhor Isso é um bote, né? Benjamim é um bote Tenho certeza Vou levar, vou levar Vou levar O cara quer que me matar, mano? Vai se catar Nível 2, gostei Susto do caramba Oh! Bandagem Use Use e abuse Essa música do Dragon Ball deixa tudo tenso, velho Vai se catar Vou pra lá Meu Deus Meu Deus Tá caramba! Meu Deus É Eu vou levar Eu vou levar Mas eu vou levar Meu Deus Eu vou levar Esse vento vai atrapalhar A coisa Mano Acho que vi um gatinho Como dizia o Piu Piu, né? Desce logo Sai de retro Mano, dá um lag e você morre Que coisa louca Mas ok É isso